O mercado de criptomoedas cresce cada vez mais no Brasil. Criptomoedas são moedas digitais, atualmente elas não são regulamentadas pelo Banco Central e a mais conhecida dela, a mais famosa que todo mundo discute atualmente, são os bitcoins. Mas nós temos várias outras espécies de criptomoedas. A partir de 2017, houve uma explosão neste mercado e muitas pessoas passaram a investir nas moedas digitais. Mas quando o assunto é declaração, a maior parte dos investidores tem dúvidas. As criptomoedas são, de acordo com a Receita Federal, equiparadas a bens e direitos. Então o contribuinte que fizer o investimento em bitcoins ou em outra criptomoeda, ele deve fazer a declaração do imposto de renda e registrar essa aquisição de bitcoins como bens e direitos na declaração de ajuste anual. Para isso ele vai usar o código 99 da declaração. O máximo de detalhe em relação à moeda digital tem de ser informado no preenchimento da declaração. Quando você tem um bem patrimonial, no caso as criptomoedas, e você vem a vender, e o valor que você vender é um lucro, você tem que fazer uma declaração chamada GECAP, que é para apurar se você vai ter obrigatoriedade de pagar o imposto de renda ou não sobre o ganho de capital. Então se esse valor for acima de R$ 35 mil, você é obrigado a pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Abaixo você está isento. Mas isso não impede que você faça a declaração. Mesmo assim você tem que fazer a declaração de ajuste até 30 de abril. E o que pode acontecer com a pessoa que deixar de declarar a moeda digital? Se ela só houve aquisição das criptomoedas, ela pode fazer a retificação da sua declaração colocando. Não há problema algum, você pode a qualquer momento fazer isso. E caso ela tenha fez uma venda, aí tem que ser avaliado a venda, tudo tal, para ver se houve ganho de capital ou não, e fazer a retificação colocando essa venda. E se houve o ganho de capital para pagar o imposto de renda, vai ser necessário pagar o imposto de renda com multa e juros, se não pagou na época correta. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.